A rainha Elizabeth costumava passar as férias de verão no castelo de Balmoral, na Escócia, seu recanto preferido. A rainha e o príncipe Filipe, seu marido, aproveitavam esses dias para curtir uma rara oportunidade de vida simples, inclusive preparando refeições, servindo seus convidados e até lavando a louça. São famosos os churrascos de Balmoral capitaneados pelo príncipe consorte, nos numerosos chalés e cabanas de troncos espalhados pelo imenso parque do castelo. Agora, ao que tudo indica, o rei Charles III e a rainha Camila também seguirão a tradição de passar férias de verão lá. E, eventualmente, em algum momento, convidados vêm e vão para visitar-os o casal real nas férias de verão, inclusive, como é tradição, o primeiro-ministro Rich Sunak. Mas Charles e Camila não ficarão no castelo, porque no grande parque de Balmoral há várias residências que são usadas pela família real e convidados. E Charles e Camila possuem uma dessas residências há anos, a Birkhal, onde adoram passar temporadas. Inclusive, ficaram lá durante a quarentena da pandemia de Covid-19. O rei tem uma especial preocupação com a natureza, horticultura e jardinagem e capricha nas dependências de Birkhal. A rainha Camila tem especial simpatia por animais e costuma levar os cãezinhos que ela resgatou. Demais convidados, como o príncipe Endrio, a duquesa de York, também levam os pets para as férias de Balmoral. Importantes tradições devem ser mantidas, como a tradicional dança escocesa que une povo e realeza. Mas este ano de 2023, além de serem as primeiras férias do rei Charles III após a coroação, as expectativas estão voltadas para o príncipe Harry e a duquesa Meghan que também foram convidados. Será que comparecerão com os filhos Arte e Lilibet? Após as polêmicas surgidas com as atitudes dos duques de Sussex em relação à família real, espera-se que esta seja uma oportunidade de apaziguamento, embora o clima entre Harry e seu irmão, o príncipe de Gales, William, continue bastante tenso. Há temores de que seja até algo que dificilmente se reverterá, mas, a alma humana é cheia de mistérios e o apego familiar conta muito, então, espera-se que, como os ventos agradáveis no verão, novos ventos impulsionem os ânimos e construam-se pontes que reconectem os membros da família real.